Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite, um bom culto, uma boa palavra, que essa palavra possa estar entrando no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, bem, ela venha do trono do céu, nós já experimentamos aqui coisas tremendas, profecias, se é Deus operando, porque Deus está fazendo uma obra grandiosa e Ele vai continuar fazendo, você tem que receber isso, recebe no seu espírito, recebe na sua mente, recebe no seu coração, se prepara, se prepara para receber aquilo que Deus tem para você, como Jesus disse, que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, e isso é que é a promessa de Deus, de Jesus para a sua vida, vida em abundância, nada menos, nada mais do que isso, vida em em abundância, em nome de Jesus, vamos orar pela pastora, coloca a sua mão para cá, vamos nos concentrar, porque Deus fala, oh glória a Deus, pai em nome de Jesus, nós viemos aqui Senhor, não é porque não temos nada o que fazer, mas viemos aqui para te adorar, para falar contigo, para receber de ti, e nós queremos nessa noite Senhor, que tu fale conosco através da tua filha, então pai usa ela, usa ela com poder, graça, sabedoria, com o são pai, para falar os nossos corações, a nossa mente, vai e prepara, prepara o nosso coração para receber aquilo que vem do trono, na graça, no poderoso nome de Jesus, abençoamos essa palavra, que Deus vai mandar para o nosso coração, em nome de Jesus, amém, aleluia. Graças e paz, podem sentar. Ao longo desses, desses anos em que Deus tem ensinado coisas espirituais, em que Deus tem mostrado o mundo espiritual e pela prática, tem nos levado a compreender razões pela qual pessoas ficam enfermas, pessoas perdem tudo que têm, pessoas têm famílias destruídas, muitas foram as causas, ontem eu falei para vocês que maldição sem causa não se cumpre, e que nós, às vezes, ficamos preocupados com as maldições, ao invés de termos o nosso foco nas causas, e muitas são as causas, nos seminários que eu faço, os seminários intensivos, os silks, são muitos dias de imersão na palavra de Deus, atendimentos, mas tem algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, Deus tem nos mostrado o que o mundo espiritual produz a partir de um pecado em especial. Existem pecados que são escandalosos, pecados que todos conhecem. Por exemplo, uma pessoa embriagada, espanca sua mulher, um adultério que vira um escândalo, uma violência nas ruas, um roubo que se torna escandaloso, mas existem pecados que são muito encobertos. Existem pecados que não se tornam conhecidos nem no meio da família, nem no meio do povo onde ele é praticado. E esses pecados acabam sendo procurações que o diabo tem nas mãos, segredos de família, vamos chamar assim, acabam sendo procurações que dão legalidade ao inimigo para agir num determinado momento e o inimigo não tem um padrão de atuação. Não há uma regra para falar, ele vai agir assim hoje ou vai agir assim amanhã, ele pode passar anos sem agir em um determinado dia, ele age. Ele pode agir numa geração ou passar essa geração e agir na outra. Mas ele tem uma procuração nas mãos para agir em quatro gerações. É como um advogado que não tem ética nenhuma, que não tem nenhum respeito, um homem completamente maligno que tem uma procuração nas mãos e que ele usa o dia que ele quer. Ele bota numa gaveta e um dia ele levanta e acorda e diz, eu vou usar essa procuração hoje e ele usa do jeito que ele quer. E eu quero falar com você hoje sobre aborto. Aborto. Aborto é um pecado que fica muito encoberto. Uma mulher pratica um aborto, ela não chega em casa, reúne a família e fala, abortei. O homem engravida uma mulher e é uma gravidez indesejada numa relação promíscua ou numa relação extraconjugal ou num tempo em que ele não podia se casar e foi ter contato físico com a sua namorada, com a sua noiva ou na sua meninice, não tinha idade para casar. E aí alguém sugere para ele, ah, vamos cuidar disso, vamos ficar livre desse problema. E o que ele chama de ficar livre de problema é um aborto. E ele não chega em casa e não reúne a família e fala, minha namorada abortou, minha mulher abortou, minha noiva abortou. Isso fica muito encoberto. Normalmente, quando há um homicídio, um corpo é encontrado em algum lugar, mas o aborto vai pelo ralo das clínicas. O aborto é jogado num cesto de lixo, se ele já tem um tempo maior, se não ele é triturado numa pia de trituração de uma clínica de aborto e vai para o ralo. Ninguém vê, não tem corpo a ser encontrado. E nós temos visto pela prática, e eu falei ontem, pela prática, temos tido discernimento espiritual, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós temos visto que pela prática, o estrago que o aborto faz na vida de uma família é muito grande, é muito grande. Então, eu quero começar falando para você, quem são os filhos? filhos, filhos independente do momento em que eles foram gerados, seja na nossa juventude inconsequente, seja no resultado de um estupro, seja num casamento que não aconteceu e terminou noivado. Os filhos são herança do Senhor, a Bíblia diz isso. O fruto do ventre é o galardão, o galardão é um presente. O homem não faz filhos, não existe homem nem mulher que faça filhos. Os homens fazem sexo, homens que eu digo homem e mulher, raça humana, eles fazem sexo e Deus usa a célula chamada gameta, óvulo na mulher, espermatozoide no homem, para juntar, formar uma célula nova, que é chamada ovo ou zigoto, que vai multiplicar-se e vai dar a casca, vai voltar para o corpo. O corpo é a parte do homem que tem fim, o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus que o deu. O corpo é a parte finita do homem, mas o homem não é um corpo, o homem é um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. o homem é eterno, ele tem um espírito eterno, o homem vai viver eternamente. Se você pensa que morte é fechar o olho e ficar num caixão e desaparecer no centro da terra, você está enganado. Morte é separação eterna de Deus. Quando a Bíblia fala o celário do pecado é a morte, significa vai viver eternamente, sim, mas vai viver separado de Deus. Vai viver eternamente, longe de Deus. A Bíblia, e eu preciso falar disso antes de entrar propriamente no assunto, a Bíblia nos mostra que todos nós, todos nós, vamos ter um encontro com Deus num dia do juízo final. Já chama juízo final porque é um julgamento. Existe um tribunal ou um supremo tribunal do universo, aonde Deus Pai é o justo juiz, ele é o legislador e ele é o juiz. Jesus, ele fez a lei, ele mesmo aplica, ele mesmo vai julgar. O filho é o advogado, Jesus é o advogado. O Espírito Santo é a fiel testemunha, tudo vê, tudo sabe. Prescruta até o coração do homem. Então é um tribunal que tem um juiz, um advogado e uma testemunha e tem um acusador. Tem uma promotoria, um ministério público, tem um acusador. O acusador é Satanás. E ele nos acusa do que fazemos, porque ele não chegaria num tribunal diante de Deus com falsas acusações. E eu não conheço nenhum juiz sério e íntegro que recebendo uma peça de acusação do Ministério Público com provas, vai botar na gaveta e vai julgar o culpado inocente. Não, ele vai julgar o culpado culpado, porque tem provas da culpa. Todos vão chegar diante desse tribunal. Todo homem vai chegar diante desse tribunal. A palavra de Deus diz que todos, absolutamente todos, vão comparecer diante desse tribunal. Mas, entretanto, contudo, todavia, a Bíblia também diz que tem um jeito de não ir para esse tribunal. A Bíblia diz que quando ele enviou o filho ao mundo para salvar o homem dos seus pecados, o filho fez-se pecado pelos homens e riscou o escrito da dívida. E aí a Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tornam-se filhos de Deus. Ele veio para os seus, os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí você vai entender por que que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, não é artigo indefinido masculino, é artigo definido masculino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, espera aí. Tem um jeito de chegar no tribunal, basta ser homem ou humanidade. Mas tem um jeito de não chegar no tribunal, de chegar no Pai. E aí tem que ser filho. Para chegar diante de Deus como filho, precisa passar por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo caminho leva a Deus? Leva. E que caminho que leva ao Pai? Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você como juíza. Uma coisa é chegar diante de um tribunal. E outra coisa é chegar diante de papai. Chegar diante de papai, vai escutar, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus falou, ó pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. Chegar diante de papai, é chegar como filho e como herdeiro. Não é chegar para ser julgado, é chegar para ser recebido e receber uma herança. Mas todos vão viver eternamente. O que eu quero dizer para você é que há uma eternidade preparada para nós. Nós temos uma eternidade. E Eclesiastes fala que a eternidade mora no coração do homem. Todos nós somos eternos. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha bem para ela. Você está vendo uma pessoa eterna. Ela é eterna. Ela é eterna. O que é a eternidade? Um milhão de anos, um bilhão, um oitilhão, um oitocentilhão. Eternidade é brrrr, milhões de anos. Não tem fim. Todos nós vamos viver eternamente. E aí eu vou voltar para o começo da conversa. Os nossos filhos são herança do Senhor, são seres eternos. Deus envia um espírito, ele dá uma alma e usa a célula do homem para a casca. E nós aprendemos hoje de manhã aqui na liderança, e aprendemos ontem também, que o espírito sem um corpo é ilegal na terra. Então, para viver na terra tem que ter uma casca, tem que ter um corpo. E a casca é a parte humana, só a casca. O homem é um espírito, tem uma alma, e está dentro de um corpo, está empacotado. O que você está vendo aqui, baixinha, fofinha, cabelo crespo, isso aqui é meu pacote. Isso aqui não sou eu, não. Eu sou um espírito que está aqui dentro. Vai chegar a hora que esse pacote vai desempacotar. Eu vou descascar. Eu tenho 70, eu já passei da metade. Se a vida fosse um jogo, eu já estava no meio do segundo tempo. Mas vai ter provocação interna hoje. Mas vai descascar. Vai descascar. O corpo vai voltar para o pó. E não faz essa cara triste, porque eu vou descascar. Você também vai. Mas o meu destino, presta atenção, o meu destino é a minha origem. Aqui tem gente que mora em Andradina. Quem mora em Andradina? Você vai voltar para Andradina depois do seminário. A palavra volta significa que você veio de lá. Você veio de Andradina e volta para Andradina. Eu volto para a Resende. Segunda-feira estamos aí pegando um voo e voltando para a Resende. Se o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, a nossa origem é em Deus. Nós viemos dele. Ele planejou a nossa existência. Quando você vê ele falar para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Ou seja, eu te conheci no mundo espiritual, você não tinha forma ainda. formar é dar forma. Espírito não tem forma. Antes que eu te desse forma, eu te conheci. E antes que a tua mãe te parisse, eu já te dei um ministério profético. Eu te constituí profeta das nações antes de você sair da barriga dela. Davi, ele escreve um salmo, o salmo 139, ele diz, o senhor estava tecendo os meus ossos no vento da minha mãe e já sabia todos os meus dias. Ele diz, de modo assombrosamente maravilhoso, eu fui formado. Então, é Deus que tece os ossos? É. Porque eu não conheço mulher nem homem na face da terra que sabe fazer orelha, dedo, cabelo. Não sabe. É Deus quem faz. Então, até o corpo é Deus quem faz. Ele envia um espírito, ele dá uma alma. Interessante que ele deu a alma para o homem, para o homem se relacionar na horizontal com outros homens. Quando lá no Éden, Deus fala, não é bom que o homem viva só. O homem não vivia só, Deus vinha na viração do dia e conversava com o homem, como é que você está só se tem a visita de Deus? Mas Deus está falando solidão de outros seres iguais. E a alma é a parte do homem que se relaciona com outras pessoas. É onde está o intelecto, tudo que eu estudei de direito está na minha alma. Tudo que eu aprendo do mundo espiritual está na minha alma, que eu aprendo logo os conhecimentos. Mas existe uma porção em mim que é espírito e essa porção é a minha essência. O homem é um espírito. E o espírito que há em mim conecta-se com o mundo espiritual foi feito por Deus para conectar-se com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os anjos de luz. mas por escolhas erradas eu posso conectar com as trevas. Por engano eu posso conectar com anjos caídos que são os demônios, que são espíritos de trevas. Mas o que eu quero dizer para você é que os filhos eles são espíritos que vieram de Deus para o nosso ventre. Não é só Jeremias, não é só Davi, a mulher de Manoá isso está em Juízes capítulo 13 era estéreo e chega um anjo e fala para ela você vai conceder, vai dar à luz um filho e o seu filho vai ser um libertador de Israel. Israel estava sofrendo 40 anos contra a filistia. Havia uma guerra, havia uma opressão, havia um domínio da filistia no povo de Israel e o povo fazia 40 anos que só apanhava dos filisteus. Aí Deus chega para uma mulher estéreo e fala você vai conceder, você vai dar à luz a um filho e o seu filho vai ser o libertador de Israel. Vai livrar Israel do poder dos filisteus? Nasce com um propósito determinado. Você conhece a história de João Batista? Um anjo chega para Zacarias, seu pai e fala a mulher de Zacarias era estéreo também. E fala a sua mulher vai conceber, você vai ter um filho e o teu filho que vai chamar João vai ser aquele que vai anunciar a vinda do Messias. É o profeta que vai falar chegou o Messias na terra. Um fim determinado, um propósito determinado. Então, você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque tem um propósito. é poderoso isso. Eu nasci para estar aqui ensinando para você o que eu ensino hoje. O diabo me colocou no lixo de Aquidauana. O diabo me promoveu um abuso sexual aos nove anos de idade. O diabo me fez achar que era burra, mas o propósito se cumpriu. Tudo isso ficou para trás. Tudo isso ficou para trás. Deus me fez nascer para ser mestre. Para ser mestre e aprender coisas espirituais e ensinar coisas espirituais. E esse é o propósito para o qual eu nasci. Todos nascem com um propósito. Todos. Todos nascem com um propósito. Então, os filhos são herança do Senhor. Temporariamente nós temos a alegria de recebê-los nos braços, mas eles são do Senhor, vieram de lá e vão voltar para lá. Barriga de mulher é oficina de Deus. Você chama uma mulher grávida aqui na frente e pergunta para ela que tamanho vai ser o pé do seu filho quando ele for adulto. Ela vai dizer não sei. Pergunta para ela ele vai gostar mais de doce ou de amargo? Não sei. Ele vai gostar de tiló? Não sei. E de piqui? Não sei. ela não sabe quais são as papilas gustativas dele. Ele vai ser dorminhoco ou ele vai ser turbinadão? Não sei. Vai ser falante ou vai ser calado? Não sei. Sabe por que não sabe? Porque não está fazendo. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está dando tudo para aquele novo ser. Então os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é um galardão. Agora eu tenho mais uma informação para você sobre filhos. Quando uma mulher está grávida de uma criança ela não está grávida de um espiritinho e de uma alminha. É só de um corpinho. porque quando Deus coloca o espírito no nosso ventre ele coloca o espírito adulto. O espírito da criança que está no ventre é completo. E a alma da criança que está no ventre é completa. Por isso que João Batista ficou cheio do espírito santo no ventre de Isabel com seis meses de gravidez. porque era um espírito completo para receber o espírito santo de Deus. Por isso que Exaú e Jacó estavam contendendo. Contenda é disputa. Estavam contendendo no ventre de Rebeca. Deus está mostrando nesses dois episódios que o espírito é completo e a alma também porque a contenda é na alma. Disputa de irmãos é na alma. Deus estava mostrando que no ventre de Rebeca tinha duas almas capazes de disputar lugar. E no ventre de Isabel tinha um espírito pronto para receber ou luz ou trevas. E pela experiência que nós temos muitas crianças são contaminadas no vento da mãe ainda espiritualmente. Tanto pode receber o espírito santo quanto pode receber o espírito das trevas. no ventre ainda. Então, aquele ser que está no ventre de uma mulher ele tem emoções. Hoje, a psicologia diz isso, mas a Bíblia já diz que João Batista saltou de alegria. Alegria é sentimento. a psicologia fala que a criança tem emoção na vida introterina. O que acontece com a mãe influencia a criança, ela é amada, querida, ela tem uma reação de segurança, nasce uma criança segura, se ela é rejeitada, indesejada, ela nasce insegura. E o que é isso? É emoção. Isso é sentimento. Então, esse ser colocado no ventre como um presente, só a parte da carne que vai desenvolvendo devagarinho, porque Deus é muito amoroso, ele não vai enfiar uma melancia dentro da barriga de uma mulher da noite para o dia. Ele enfia uma celulazinha e vai crescendo, 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 crescendo. Mas aquilo que é invisível e não ocupa espaço é intangível que é o espírito e a alma também intangível não é matéria, ele já coloca pronto lá dentro. Uh! Até o corpo ficar pronto para sair e viver e sobreviver fora da barriga da mãe. A outra informação, Deus, de um só, ele fez toda a raça humana. Quando o apóstolo Paulo vai a Atenas, ele tem uma misericórdia tão grande por causa da idolatria dos atenienses, os atenienses adorando coisas que eles mesmo faziam e Paulo quer explicar um Deus que não pode ser feito por mãos de homens, um Deus que fez o homem, um Deus que tem o destino do homem nas mãos. E aí, Paulo, para explicar isso, ele fala para os atenienses, olha, eu vejo que vocês são religiosos, mas vocês não conhecem o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é o que eu vos anuncio. É o Deus que não pode ser feito por mãos de homens porque ele mesmo de um só fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Paulo diz isso, Atos 17, tempos determinados e limites da habitação, tempos determinados e limites da habitação, o que é isso? É quando e onde. De um só, Deus fez toda a raça humana, em Adão, Deus fez toda a humanidade, aliás, Adão significa humanidade, Adam é humanidade. De um só, ele fez toda a raça humana e ele estabeleceu quem vai nascer, quando e aonde, saindo um de dentro do outro. Igual sementinha sai de dentro da maçã e vira macieira. e dá maçã e sai sementinha e vira outra macieira e dá maçã e tem sementinha e vira outra macieira e ele vai chamando gerações à existência. Um sai de dentro do outro. Um sai de dentro do outro. É assim que Deus escolheu formar a humanidade, homens e mulheres sendo gerados um pelo outro. Pastor, isso é óbvio, é verdade. Mas o que eu quero te dizer é que quando você interrompe uma vida, quando você produz um aborto, você interrompe um projeto de gerações de Deus. Rebeca estava grávida de gêmeos. Exaú e Jacó. Gêmeos, a gravidez gemelar, ela é incômoda. Duas crianças apertam estômago, fígado, baço, tudo fica espremido lá dentro e ela se sentiu mal. E ela chegou diante de Deus e falou, o que é isso? Deus falou para Rebeca, tem duas nações no seu ventre. Deus não falou para Rebeca, tem dois meninos no seu ventre. Deus não falou para Rebeca, tem Exaú e Jacó no seu ventre. Deus não falou para Rebeca, você está grávida de gêmeos. Deus falou para Rebeca, tem duas nações no seu ventre. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Rebeca aborta todos os judeus. se a minha avó tivesse sido abortada, a minha mãe e as minhas quatro tias não teriam nascido. Se a minha avó tivesse sido abortada e a minha mãe não tivesse nascido, eu e o meu irmão também não. Se a minha avó tivesse sido abortada e minha mãe não tivesse nascido e eu e meu irmão também não, meus dois filhos também não. Se a minha avó tivesse sido abortada e a minha mãe não tivesse nascido e eu não tivesse nascido e meus dois filhos não tivessem nascido, meus seis netos também não. E se a minha avó tivesse sido abortada e a minha mãe não tivesse nascido e eu não tivesse nascido e meus dois filhos não tivessem nascido e meus seis netos não tivessem nascido, o meu bisneto que já nasceu também não. Então o aborto não é a morte de uma criança. É o extermínio de uma geração. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje de manhã, falando para os líderes, eu falei que Satanás, quando foi expulso do céu, era um anjo de luz e se tornou Satanás. Ele foi lançado para a terra e ele viu Deus formar o homem. E ele sabe o que tem que fazer para ser expulso, é rebelar-se contra Deus. Então, ele levou o homem a rebelar-se contra Deus. E como ele tinha experiência do resultado da rebelião, que é ser expulso do céu e ter uma condenação futura, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, que é o que ele espera. Ele pensou, se eu conduzi o homem ao pecado, o homem vai ter o mesmo destino que eu. Vai ter uma separação imediata de Deus, o salário do pecado é a morte e vai ter um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E ele foi surpreendido com Deus apenas tirar o homem da sua presença, tirou do Éden, Éden significa presença de Deus. Deus, mas não condenou o homem a um lago de fogo e de enxofre. Deus disse, da barriga da mulher vai nascer o que vai pisar a cabeça da serpente. E nós vimos hoje de manhã, com a liderança, que ele estava falando de Jesus, mas não só de Jesus. Ele estava falando de homens e mulheres que nasceriam na face da terra, nascidos da barriga de mulher e que teriam um encontro com Deus através de Jesus e que porque tornar-se filhos de Deus seriam poderosos para brigar contra o inimigo no mundo espiritual. E aí eu citei aquele versículo dos 70 que são enviados por Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade e voltam possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus fala, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago e eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião. E sob todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, desde o Éden, Satanás sabe que da barriga da mulher nascem homens e mulheres que vão pisar a cabeça dele. Desde o Éden, ele sabe que aqueles que nascem da barriga da mulher e que se tornam filhos de Deus porque recebem Jesus, eles se tornam um problema para o inferno. E desde aí, a mira de Satanás é na barriga da mulher. Desde então, a mira de Satanás é no ventre das mulheres. Você vai ver na história do povo de Deus, do povo hebreu, Herodes queria matar os meninos. Você vai ver que Faraó queria matar as crianças. Faraó queria que as parteiras matassem as crianças. Hoje, você vai ver nações do mundo e você não sabe que há uma influência satânica por trás. Aparentemente é cultura, aparentemente é costume, não é? A luta não é contra a carne e o sangue, é Satanás produzindo morte no ventre. Nações do mundo que têm legalidade do aborto. Eu já fui fazer conferência no Japão, no Japão é livre o aborto. O governo paga. No Japão é assim, a mulher está grávida, ela vai, faz o exame e dá o resultado da gravidez positivo. O obstetra já pergunta, você quer parir ou quer gerar? Ou quer abortar? Você quer gerar ou quer abortar? O que você quer? E ele vai dar suporte legal, público, para ela abortar se ela quiser. Agora, quando você vai ver as consequências espirituais disso, você vai ver que não existe país no mundo que tem mais suicídio do que lá. Por quê? Porque está dando legalidade a um espírito de morte, que está matando gerações no ventre. Você vai ver médicos, por exemplo, no Brasil e no mundo? Que defendem o aborto, sabe o que eles dizem? Sabe o que os cientistas abortistas dizem, os médicos dizem? Que o embrião é apenas uma bola de carne. Que o embrião, uma célula embrionária, não é uma pessoa, é uma bola de carne, pode abortar, não é uma vida. Eu ganhei a revista Vogue da semana passada, ainda não li, mas as mulheres que defendem o aborto, fazendo as suas teorias, tem direito ao próprio corpo, tem direito à escolha. É engraçado, a mulher tem direito ao próprio corpo, mas ela não tem direito à vida de outra pessoa. Os mesmos médicos que falam que é uma bola de carne, são os homens que produzem fertilização em vidro e vendem embriões como se fossem vidas humanas. Quando se refere a dinheiro, é vida. Na hora que eles ganharam a fortuna, fazendo fertilização em vidro, é vida. Na hora de militar contra o aborto, não é vida. Por quê? Porque existe uma estrutura maligna por trás. Existe uma ação demoníaca por trás para matar crianças, matar vidas, matar bebês. As consequências espirituais do aborto, elas são terríveis. Pela prática, nós aprendemos isso atendendo pessoas. Pela prática. O aborto, ele abre janela espiritual, e eu falei ontem de janela espiritual, para espíritos de morte. Derramamento de sangue, seja por homicídio, ou seja por aborto, abre janela espiritual, para espíritos de morte agirem. E os espíritos de morte agem como? Como eles quiserem. Eles matam o que eles quiserem. No mundo espiritual, os demônios trabalham em especialização. Espíritos de morte são especializados em produzir morte. Eles podem produzir morte por enfermidades físicas gravíssimas. Eles podem produzir morte de casamento, de negócio, de vida sexual, de tudo, de ministério, de projetos, de planos. O dia que ele quer, ele pode fazer. Não existe uma regra matemática que daqui a cinco anos ele vai fazer a morte. Não. Ele pode fazer daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Existe outra consequência espiritual. Um ventre onde teve aborto, ele se torna um ventre contaminado pela morte. Os abortos normalmente são praticados na vida jovem, inconsequente, imatura. Depois a pessoa casa. Aí ela quer um filho. Aí ela quer. Aí ela gera um filho e ela gera o filho do coração dela, o filho do amor, o filho do casamento. Aonde? Aonde ela matou o primeiro filho. É como gerar uma criança no túmulo do irmão. O ventre dela é um lugar de morte, é túmulo. Está marcado pelo sangue. E ela gera o segundo filho no túmulo do irmão. Aí o que que acontece, pastora? Ah, esse segundo filho começa a ser perseguido pelo espírito de morte. Pode ter acidentes gravíssimos. Doenças gravíssimas. Morte prematura. Crianças perseguidas por enfermidades graves, respiratórias. Está brincando? Ninguém cai, só ela cai. Está na escola, ninguém sofre acidente, só ela sofre. Morte prematura dessa criança. Pode não agir no primeiro filho? Pode agir no neto, no bisneto, no tataraneto? Um tataraneto pode morrer cedo por causa do aborto da tataravó. Pecado não confessado. Guardado, escondido a sete chaves. Dá legalidade para o inimigo agir. Abre tua Bíblia em Deuteronômio 22, 8. Eu não vou abrir a minha, você vai abrir a sua, você vai ver que eu estou falando a verdade. Às vezes eu trago a Bíblia para o púlpito, mas eu tenho pregado sentado, acaba ficando mais difícil de abrir. Por que algumas pessoas ficam incomodadas de eu não abrir a Bíblia? Mas Deus colocou ela aqui, ó. E aqui. E a fé não vem pelo ler, nem pelo procurar, a fé vem pelo ouvir. Deuteronômio 22, versículo 8. Deuteronômio 22, versículo 8. Alô, alô, aqui nós temos construtores. Esse versículo fala de construção civil. Na Bíblia tem tudo, até construção civil. Está escrito assim, Quando edificares uma casa nova, faliás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Meu marido está te dando uma foto. Aí eu tenho que parar, porque ele fala, você não para, faz careta o tempo todo. Vou repetir o versículo. Quando edificares uma casa nova, faliás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Quando edificares, se você fizer uma casa, se você for construir, essa casa tiver um terraço, você faz uma proteção, você faz um parapeito. Para não acontecer um acidente, uma fatalidade. Vai que você tem uma criança, e essa criança vai brincar lá no terraço, e cai, e morre. E essa casa que essa criança caiu do terraço e morreu, por falta de parapeito, por falta de grade de proteção, essa casa vai ficar com culpa de sangue. Vou repetir. Quando edificares uma casa nova, faliás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, de algum modo, cair dela, qualquer modo, não empurrou, não houve vontade de matar, nada disso, foi um acidente, uma fatalidade. Não está escrito para que ela não fique suja de sangue. Está escrito para que ela não tenha culpa. Culpa é algo subjetivo. Culpa não é palpável. Você olha para alguém e você vê a culpa que ela sente? Culpa é altamente subjetivo. Culpa é abstrato. Quando edificares uma casa nova, faliás no terraço um parapeito, para que a casa não tenha culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Deixa eu lhe falar o conceito jurídico. Culpa é diferente de dolo. Ambos são subjetivos. Culpa, os crimes culposos, eles são punidos com penas mais brandas do que os crimes dolosos. Sabe por quê? Porque na culpa não existe o elemento vontade. Não existe o elemento volitivo. Eu não queria o resultado. Não há o que os juízes chamam de nexo de causalidade. Os meios são praticados para atingir um fim. Eu compro a arma, eu faço o convite para o encontro, pelo WhatsApp, eu armo a tocaia e eu mato, porque eu quero matar. Eu pratiquei todos os passos para ter um objetivo. Na culpa não é assim. A culpa eu não quero o resultado. Na culpa eu não tenho vontade de ter o resultado. Na culpa não há a minha decisão. Eu sou surpreendida com a fatalidade. Os crimes culposos são punidos com penas mais brandas, porque não há uma vontade de fazer. No doloso há. No doloso há a premeditação. No doloso há a intenção do coração. A intenção de matar. Os crimes culposos, eles são resultados de negligência, imprudência e imperícia. Negligência, imprudência e imperícia. É negligente construir uma casa que tem um terraço e não fazer uma proteção. É imprudente deixar uma criança sozinha lá em cima. Num terraço sem proteção e a criança solta lá e ela caiu e morreu. O dono da casa pode ter até sofrimento. Ele não quer filho dele. Mas ainda assim existe, no mundo espiritual, culpa de sangue é o que está escrito. Vou repetir. Quando edificares uma casa nova, falhar no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. A casa fica marcada pelo sangue? Fica. Eu não sabia, mas depois que eu comecei a pregar sobre isso, as pessoas começam a me dar informações e eu descobri que nos Estados Unidos, uma casa que tem culpa de sangue, tem que ficar registrado no registro de imóveis. Que houve uma morte naquela casa. Que a casa tem culpa de sangue. E sabe qual é o resultado disso? O preço da casa cai 30%, 60%. Os imóveis passam a ter um valor menor, porque tem culpa de sangue naquela casa. Pastor, então existe casa mal-assombrada? Existe. Existe. Como é que faz para remir? É uma outra história. Não estamos no seminário de libertação de tantas coisas, mas vamos falar do aborto. Aí, raciocina comigo. Eu falo que Deus nos dá revelações para que nós tenhamos discernimento espiritual e abertura do entendimento. A palavra casa na Bíblia, ela é usada para tipificar algumas coisas. Aqui nesse texto, casa é construção. Quando edificares, uma casa nova. Aqui é tijolo, é cimento, é ferro, no nosso padrão de construção atual. Aqui casa é casa, é prédio, é edificação. É casa material. Mas a Bíblia também usa a expressão casa para falar de família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família. Está falando de casa, família. Casa também, na Bíblia, é tipificada pelo corpo. Sois casa de Deus. Sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Aí vamos fazer agora a aplicação disso. Se uma casa de concreto, uma casa de cimento, quando um sangue é derramado, sem vontade de derramar, resultado de negligência, imprudência, imperícia, fatalidade. Essa casa fica com culpa de sangue? O que você acha que acontece com o corpo quando a mulher mata, querendo matar dentro dela? Aí ela quis matar. Ela tomou uma decisão deliberada de eliminar uma vida dentro dela. Você acha que não fica uma mancha de sangue no mundo espiritual? Não é culpa, é dolo. Quando Caim matou Abel, isso está no livro de Gênesis, o primeiro homicídio do mundo, Deus chega para Caim e fala, onde está Abel, o seu irmão? Caim fala assim, eu acaso sou tutor do meu irmão? Ele não fala, eu matei. Ele fala, eu vou responder pelo meu irmão? Deus fala para ele assim, olha a palavra de Deus, olha a resposta de Deus para ele. O sangue do seu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Como é que Deus fala? És agora, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. O sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue do teu irmão fala comigo, Deus está dizendo. Espiritualmente, não é um sangue que tem garganta, cordas vocais. não é uma fala como nós compreendemos o que é uma fala. É espiritualmente. O sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber do teu, das tuas mãos, o sangue do teu irmão. Vamos mudar essa pergunta. Vamos também discernir espiritualmente isso. Deus chegando para um casal que resolveu abortar uma criança e fala, onde está a herança que eu te mandei? Onde está o galardão que eu te dei? Onde está o filho que eu te enviei? Aí você responde, ah, Senhor, eu não sei, eu não posso responder isso. aí Deus vai falar para você o que falou para Caim, porque é o mesmo Deus. Lembra que eu falei para você que há um princípio de equidade? Equidade é decisões equânimes para casos análogos, decisões iguais para casos parecidos, decisões semelhantes para casos que se parecem. Deus vai falar o que? Vai falar o que falou para Caim. Deus vai falar o sangue do filho que eu te enviei clama do teu ventre para mim. O sangue do filho que eu te enviei clama do teu corpo. Ele está gritando o teu corpo para mim. Agora você é maldito, vocês são malditos. Porque derramaram o sangue do filho que eu enviei. Pastor, eu nunca fiz aborto. Eu nunca fiz aborto eu acompanhei uma irmã minha. Minha irmã engravidou, foi uma gravidez indesejada e eu acompanhei a minha irmã numa clínica de aborto porque eu fiquei muito preocupada, ela podia passar mal, ter hemorragia. Tem algum problema? Igual. É como se você tivesse feito. O mundo espiritual é legal, lembra que eu te falei isso? Vamos imaginar. Vem cá, filha, você que está com essa criança no colo, vem cá. Me ajuda a pregar, vem cá. Senta aqui, que você vai ficar linda aqui com ela. Meu Deus do céu, tudo lindo isso aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, dê a volta, estou aqui, isso. Vamos imaginar que essa criança tem um mês. Vamos imaginar, a gente pode criar isso. Um mês é o período que a criança é apresentada na igreja, trazida no altar, vamos imaginar que ela tem um mês. Há nove meses atrás, ela estava onde se ela tem um mês? Ela estava no ventre da mãe. A mãe teria um mês de gestação, porque a gravidez dura nove. Ela tem um mês fora, ela teria um mês dentro. Nove meses atrás, ela estaria no ventre da mãe dela se ela tivesse um mês de idade. se essa mulher tivesse decidido abortar com o mês de gestação, ela não teria abortado uma bola de carne, ela teria abortado essa criança. Exatamente essa criança. Então, vamos lá. Essa moça, tudo é hipotético, nós estamos fazendo hipótese, essa moça resolve que ela não quer mais a criança. aí ela tem uma irmã e ela fala para a irmã, olha, eu resolvi matar a minha bebê e eu não quero ir sozinha, porque eu tenho medo de passar mal. Você me acompanha para matar a bebê? A bebê já está fora do ventre, já nasceu, já tem um mês. E a irmã dela vai falar para ela, tudo bem, eu vou te acompanhar para você matar a sua filhinha. Não é a mesma coisa, é a mesma coisa, espiritualmente é. você acompanhou alguém para matar uma herança do Senhor, é a mesma coisa. Eu falei que o mundo espiritual é legal, se alguém for matar uma criança, chama alguém para acompanhar na hora que vai matar uma criança, chama com o autor. E responsabilidade também. Pastor, eu nunca acompanhei ninguém para fazer aborto, eu emprestei o dinheiro. porque ela iria para uma clínica de carniceiro, pastora, ela ia fazer um negócio lá que ela ia correr risco de vida, sem higiene, sem anestesia, sem nada, aí eu tinha o dinheiro guardado, não era justo que eu não desse o dinheiro, e aí eu dei o dinheiro para ela, é uma pessoa que eu gosto. Tem algum problema? igual, igual. Vamos imaginar que a criança tem um mês e que a mamãe fala, eu quero matar essa criança, mas eu só tenho dinheiro para dar uma pedrada. Agora, se você me der dinheiro, eu vou botar anestesia, vou fazer numa clínica, se você me dá dinheiro, dou. Então, eu vou te dar dinheiro para você matar, neném, é a mesma coisa. Tem a mesma responsabilidade. Pastora, eu nunca acompanhei, não fiz, não dei dinheiro, tem uma história só, eu estava no meu trabalho e eu escutei a minha colega de trabalho falando que ia fazer um aborto, fingi que não entendi, porque ela estava no telefone, eu fiz cara de paisagem, não interferi, não disse nada, mas eu sabia que ela ia fazer um aborto. Eu vi no dia seguinte que ela chegou pálida, batida, e tem algum problema? Tem! Igual. Porque se você sabe do pecado que vai ser praticado e não foi a talaia para falar, não faça. Mesmo que a pessoa não te escute, mas você conhece a verdade, não falou a verdade, você vai escutar essa moça falar no telefone com alguém que vai matar essa criança e você vai fazer cara de paisagem e vai fingir que não está entendendo o que está acontecendo e você acha que não tem responsabilidade? Penal tem sim, total. Total responsabilidade espiritual também. pastor e o homem? A senhora só está falando da mulher. Vamos imaginar que o pai dessa criança seja o namorado dessa mulher e aí a criança nasceu e ele não vai casar mesmo e ela resolve matar a criança, isso acontece no aborto, eu não vou casar, ela quer abortar, eu deixo ela escolher, porque ela quer parir, ela quer engordar, a barriga dela quer crescer, ela quer amamentar, ela quer perder a vida dela, eu deixo ela fazer o que ela queria. Então agora vamos exemplificar com a criança que já nasceu. Essa mulher chega ao pai dessa criança e fala, olha, eu não quero mais, eu vou matar, o que você acha? Ele vai dizer, você que sabe, você que cuida dela, você que perde noite com ela, se você quiser matar, você mata, você acha que não tem responsabilidade espiritual? As mesmas consequências que vêm para a mãe, vêm para o pai. Para o pai vem uma consequência adicional. Eu vou contar depois que eu orar com ela e a criança aqui. Pai, muito obrigada porque o senhor enviou para a terra essa princesa, pai. O senhor enviou uma geração, aqui tem uma geração. Ela crescerá, será mãe, será avó, será bisavó, o senhor enviará uma geração bendita através dela. Obrigada, senhor, porque essa mulher não tomou a decisão de abortar, mas deixou nascer a herança do senhor, pai. E essa criança cresça em graça e sabedoria diante do senhor, pai. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda as atrizes. Para o homem tem uma consequência adicional. O índice altíssimo de abortos é do primogênito. sabe por que é do primogênito? Porque é o tempo da juventude inconsequente. É o tempo do jovem que não usou preservativo, não tomou cuidado e a gravidez veio quando ele era muito novo ainda. Não tem idade para casar. E aí ele escolhe abortar, escolhe financiar o aborto do seu primogênito ou permitir o aborto do seu primogênito ou concordar com o aborto do seu primogênito ou não se opor ao aborto do seu primogênito. Uma vez eu estava orando porque Deus colocou um peso de intercessão no nosso coração na cidade de Resende pela igreja em Resende. Igreja não é a denominação. Quando Paulo falava a igreja que está em Corinto eram todas as portas do povo de Deus. E Deus colocou um peso de intercessão em nosso coração por todas as portas abertas que pregam o evangelho na cidade de Resende. E nós fizemos turnos de oração. E no meu turno eu estava chorando diante de Deus e falando Espírito de Deus me ajuda a interceder me ensina a interceder e o Espírito Santo falou comigo peça perdão pela morte dos primogênitos. Peça perdão pela morte dos primogênitos. A primeira lembrança que me veio é a morte dos primogênitos no Egito. Deus matou os primogênitos dos egípcios porque não queria liberar o seu povo. E aí eu falei mas Deus como que eu vou pedir perdão por algo que o senhor fez? Foi o senhor que liberou um espírito destruidor que matou os primogênitos do Egito. Deus falou eu não estou falando para você pedir perdão pela morte dos primogênitos do Egito. Eu estou falando para você pedir perdão pela morte dos primogênitos do meu povo do povo da igreja. Como assim? O meu povo antes de se converter antes de ter temor de mim o meu povo viveu uma vida promíscua gerou filhos e derramou o sangue desses filhos e a maioria do sangue derramado era de primogênitos. E a partir dali eu comecei a olhar para isso. Aí eu fui para a Bíblia a Bíblia chama primogênito de primícia do vigor de um homem. O primogênito é a primícia da virilidade é a primícia da masculinidade primícia é primeiro fruto. Quando você vai para o Salmo 78 que fala da saída do povo do Egito chega no versículo 51 fala Deus feriu todos os primogênitos no Egito as primícias da virilidade das tendas de Cã. Primogênito é o que? Então primícia da virilidade. para você não ter dúvida você vai para o outro Salmo e que fala também da morte dos primogênitos Salmo 115 105 versículo 36 fala a mesma coisa também feriu de morte todos os primogênitos da terra as primícias do seu vigor primogênito então é o que? Primícia da virilidade primícia do vigor você vai para Gênesis 49 Jacó chama seus 12 filhos para abençoar era prática do povo de Israel o homem está presto a partir ele chama seus filhos e profere bênçãos Jacó chama seus 12 filhos e ele fala em 49 depois chamou Jacó seus filhos e lhe disse a juntar-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros a juntar-vos ouvi filhos de Jacó ouvi a Israel vosso pai primeiro que ele fala é com o mais velho é com o primogênito ele fala Rubem tu és o meu primogênito a minha força e as primícias do meu vigor então nós temos três versículos bíblicos que fala que primogênito é primícia de um homem primícia da masculinidade primícia do vigor primícia da força masculina aí o homem concorda que entregue para a morte a sua primícia do seu vigor ele concorda que o primogênito dele vá para morte ele concorda com o aborto do seu primogênito sabe o que ele está fazendo ele está entregando a primícia do seu vigor para a morte sabe qual é a consequência espiritual disso ele vai perder o seu vigor vai morrer o seu vigor ele vai ficar impotente sexual ele não vai mais ser homem muito muito em breve esse espírito de morte que recebe a primícia do seu vigor mata o seu vigor recebeu o fruto da sua masculinidade mata a sua masculinidade e aí você vai entender porque homens tão jovens precisam de uma pilulazinha azul chamada viagra para funcionar porque matou a primícia do seu vigor você vai entender porque tem tanta mulher chorando porque o marido não funciona mais porque tem tanto casamento acabando porque o homem não quer mais nada ele não entende porque porque ele entregou a primícia da virilidade dele para a morte consequências espirituais do aborto mata tudo mata os nossos filhos mata os nossos netos os testemunhos são inúmeros uma vez eu estava ministrando numa cidade chamada Vilhena em Rondônia chegou uma mulher desesperada porque o filho tinha 21 anos de idade estava com câncer nos testículos e aquele moço ia ser submetido a uma cirurgia mutilatória ele ia perder toda a capacidade de procriar ia perder a capacidade de ser homem e ele estava noivo ele não ia casar mais um rapaz de 21 anos sem vida sexual ativa um menino santo com câncer nos testículos um menino que nasceu no evangelho e aquela mulher ficou indignada com Deus brava com Deus ela foi me procurar no culto que eu fui pregar sobre libertação para falar de Deus que Deus é esse que Deus é esse que a senhora prega que Deus toca no meu filho meu filho nunca viveu uma vida promíscua meu filho nasceu no evangelho meu filho é um homem limpo meu filho pastora tem 21 anos e vai perder o seu seu vigor vai perder porque vai fazer uma cirurgia para retirar um câncer nos testículos à medida que aquela mulher falava vinha na minha mente revelação de Deus parecia LED aborto 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 aí eu falei mãe você fez aborto antes de gerar esse filho pastora eu não estou falando de mim eu estou falando dele pastora eu me converti era jovem mas esse menino nasceu no evangelho esse menino pastora não tem nada a ver com o que eu vivi no passado meu irmão você fez aborto antes de gerar esse filho ela relutou umas três vezes em responder o louvor estava terminando eu tinha que entrar para pregar porque ela me abortou na porta da igreja eu falei minha irmã você não quer responder eu não posso fazer nada porque pecado não é investigado pecado é confessado você não tem que chegar para uma pessoa e acusar ela do seu pecado acusação de pecado não muda o mundo espiritual quando você se torna um acusador de pecado sabe o que que acontece você está somando com o inferno porque no mundo espiritual só tem dois ministérios um é de acusação e o outro é de intercessão intercessão é o Espírito Santo e Jesus que exerce e acusação é o diabo ninguém é liberto por acusação ninguém é liberto porque eu sei que ele fez ou deixou de fazer a pessoa é liberta se ela se arrepender e confessar arrepender e converter para serem cancelados os vossos pecados você ouviu ontem o que confessa e deixa alcança misericórdia não adianta eu falar para aquela mulher Deus está me dizendo que você fez aborto eu perguntei eu sabia que ela tinha feito Deus me revelou e eu sabia mas não adianta eu falar Deus me revelou que você fez aborto mãe a minha pergunta é mãe você fez aborto porque se ela fala fiz ela confessa e se ela confessa eu vou falar para ela um pouquinho daquilo que eu te falei aqui para ela ter arrependimento porque confissão sem arrependimento também não resolve aí quando eu fiz a ação de entrar e deixá-la do lado de fora da igreja ela falou pastor eu fiz cinco abortos eu era muito inconsequente não tinha nenhuma prevenção para não engravidar não queria tomar pílula porque engordava eu achava mais fácil engravidar e fazer aborto eu fiz cinco abortos aí rapidamente eu falei para ela você gerou esse filho no túmulo de cinco irmãos na verdade de cinco gerações porque cada filho que você matou você matou seu bisneto seu neto seu tataraneto o tataraneto do tataraneto do tataraneto tem um mar de sangue dentro de você não é visível é invisível mas está lá ela foi ao arrependimento quando você assiste o meu vídeo chamado heranças espirituais antigo porque há muitos anos a gente ensina isso eu falo e eu não sei como essa história terminou porque as outras histórias eu conto o fim e essa eu digo eu não sei eu não sei como terminou e eu não sabia mesmo porque eu entrei para pregar e ela foi embora para Porto Velho onde estava marcada a cirurgia do rapaz ele ia operar tirar os testículos e ela ia embora para lá um dia eu estou dando aula para líderes 150 pastores e eu falo sobre a Boto e eu falo da história e eu falo e eu não sei como terminou essa história e se levanta uma mulher lá daquele canto e vem e fica aqui do meu lado eu olhei para aquela mulher eu estava num lugar que era uma base da Jocum onde tem muitos cursos e tem muitas pessoas dando avisos porque são muitos cursos eu achei que era alguém que veio dar um aviso eu olhei para ela ela falou senhora não está me conhecendo eu falei não ela falou eu sou aquela mulher eu vim aqui para lhe contar o fim da história pastora pastora nós fomos para Porto Velho a cirurgia estava marcada para quarta-feira segunda-feira o médico pediu uma nova ultrassonografia quando fez a ultrassonografia porque o tumor do meu filho vinha crescendo em progressão geométrica era um tumor muito rápido o crescimento e o médico queria ver o tanto que cresceu da última ultrassonografia quando ele fez a ultrassonografia o tumor tinha encolhido não tinha crescido mais ele está metade do que estava no outro exame aí o médico falou tem alguma coisa errada o resultado desse exame não é confiável vamos fazer uma tomografia antes da cirurgia nós precisamos saber a extensão que o tumor cresceu pastora quando fez a tomografia o tumor estava murcho igual uma laranja que perdeu todo o sumo dela secou pastora por isso ele estava metade do que ele era antes porque ele secou pastora encurtando a história o tumor desapareceu meu filho não foi operado meu filho não perdeu a masculinidade meu filho está casado a esposa dele vai ser mãe é aí ela olhou para aqueles pastores que tinham lá ela falou e vocês se tem pecado de aborto escondido confesse seu pecado para que seus filhos não morram seus netos não morram seus bisnetos não morram prematuramente e foi um tal de confessar pecado naquele dia eu vou passar para vocês depois de apagar a luz da igreja eu vou publicar imagens que eu recebi semana passada essa semana a história é é um aborto a história é um aborto é a história de um homem que para ir para os Estados Unidos negociou com a mulher que a mulher fizesse um aborto porque ele ia mudar de vida ele queria sair do Brasil ele queria começar a vida nova nos Estados Unidos e ele não queria chegar lá com uma mulher grávida ele queria uma mulher que tivesse sem nenhuma dificuldade para começar um novo tempo e como quem arranca um dente eles tiraram uma criança fez ela abortar ela concordou não se opôs foi de comum acordo do casal e tudo começou a dar errado na vida desse casal a história deles nos Estados Unidos foi um fracasso ele foi para montar negócios nos Estados Unidos foi um fracasso tudo deu errado e agora a esposa dele está com enfermidade aparecendo tumores em todos os lugares do corpo já tirou câncer não sei da onde câncer não sei da onde e câncer não sei da onde toda hora tem um tumor aparecendo em algum lugar e ela estava com um tumor no seu corpo quando ela escutou há duas semanas a palavra sobre aborto está no Youtube tem ali em DVD ela escutou a palavra sobre aborto e ela entendeu ela entendeu tudo que tem morrido na vida dela tudo que tem morrido tudo que não dá certo e toda a enfermidade que ela tem ela entendeu e ela confessou eles confessaram eles pegaram o telefone ligaram para a família no Brasil abriram o que eles fizeram contaram o que eles fizeram e ela com a garrafinha d'água do lado da cama dela tomou uma parte da água à noite e foi dormir eu também tomou água à noite antes de dormir e ficou um pouco de água na garrafa quando ela acordou de manhã o que tinha dentro da água não era a garrafa era sangue e o tumor dela estava dentro da garrafa ela ficou tão impressionada com isso que ela me ligou conversou uma hora comigo no telefone ela falou pastora é impressionante e eu perguntei para ela eu posso publicar isso eu posso contar você me permite contar pastora pode fazer o que a senhora quiser pode falar o meu nome eu sou uma pastora eu tenho 12 anos de ministério falei não eu não vou dar o seu nome eu vou dizer que é uma pastora nos Estados Unidos só o pecado do aborto como qualquer pecado ele não prescreve o tempo passa e ele não apaga o sangue derramado está aí eu quero que mostre as garrafas primeiro as três garrafas ela tinha bebido e a garrafa que ela acorda de manhã estava assim agora mostra com detalhes mostra de novo o tumor estava lá não dá para ver tão bem porque a luz está acesa também se vocês apagarem a luz vai ajudar um bocado isso apaga tudo isso lá dentro da garrafa está o tumor isso é real ali aparece bem o tumor olha isso é real pode acender os testemunhos são muito grandes pessoas que não dão certo na vida depois que confessa o aborto começa a dar certo pessoas que tem enfermidade grave que o médico não responde sabe aquela tomografia ultrassonografia radiografia e tudo que é fia que não traz resposta depois que confessa o aborto começa a dar resposta a morte ela pode vir e se instalar em qualquer área da vida da gente eu não vou me prolongar mais porque eu quero orar eu quero desafiar você presta atenção a nossa reputação não pode ser mais importante que a nossa libertação a nossa reputação ela não pode ser mais importante do que a vida dos nossos filhos netos bisnetos tataranetos não pode eu atendi num seminário que ainda foi feito lá em Tocantins eu atendi uma história até hoje eu me lembro daquele rapaz ele era um agente penitenciário do norte do país e ele foi procurar o Silk de mal com Deus de mal com Deus porque além de tudo errado na vida dele ele tinha sofrido um acidente ele estava todo quebrado quando ele chegou no seminário eu falei assim rapaz não vai aguentar de muleta todo cheio de gás e no corpo de tudo e ele tinha enterrado um filho de dois anos de idade e ele de mal com Deus ele falava pra mim pastora meu filho morreu no meu braço até hoje eu olho pro meu braço eu lembro do meu filho agonizando no meu braço e de mal com Deus e culpando Deus e de mal com Deus e culpando Deus o dia que eu falei sobre aborto no seminário esse homem uivava ele não chorava ele uivava aí fui conversar com ele a parte ele falou pastora não é Deus sou eu pastora eu fui promíscuo demais e eu exigia que as mulheres dormissem comigo sem camisinha pastora elas engravidavam e eu pagava o aborto agora é um remedinho citotec 50 reais o remédio pastora eu perdi a conta de quantos filhos eu ordenei o aborto eu matei os meus filhos eu mandei pra morte os meus filhos agora eu entendo porque o filho do meu coração morreu no meu vento no meu braço você acha que vale isso na vida de uma pessoa você vê um filho sepultado um neto a perda de um casamento a perda de um ministério a perda de um negócio a bancarrota porque ele mata até as finanças o dinheiro o dinheiro que foi usado para financiar um aborto ele foi usado para financiar a morte qual é o dividendo desse investimento morte 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 financeira então eu quero orar com você eu quero orar só que a palavra de Deus Deus diz que aquele que encobre jamais prospera o que encobre jamais prospera o que encobre jamais prospera o que confessa e deixa que alcança misericórdia então eu não vou orar por quem não abrir a caixa preta eu não vou orar genericamente eu vou orar por aqueles que quiserem reconhecer o pecado e aí eu convido para vir aqui à frente aqueles que já fizeram que acompanharam que financiaram que ajudaram que se calaram sabendo que alguém ia matar uma criança aqui tem vó aqui nesse recinto tem vó que o neto morreu por orientação dela o filho chegou em casa e falou mãe minha namorada está grávida ela falou vamos dar um jeito você não tem idade para casar ela mandou para a morte o neto os bisnetos os tataranetos e agora ela não sabe porque que os netinhos dela estão doentes nós não estamos brincando sabe por que queridos eu vou falar uma coisa para vocês Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo ele não brinca a fatura é altíssima no mundo espiritual então aqueles que quiserem receber essa oração levanta o seu lugar e vem aqui a frente isso não tenha preocupação com a sua reputação não é pessoal o que confessa eu não estou falando de herança eu estou falando de pecado isso a sua reputação não é mais importante que a sua libertação Deus quer tirar a morte da sua vida Deus quer tirar a morte dos seus negócios Deus quer tirar a morte da sua casa Deus quer tirar o espírito de morte da sua família Deus quer que você tenha a vida longa teu filho tenha teu neto tenha teu bisneto tenha teu tataraneto tenha o homem de bem toma nos braços os filhos os filhos dos filhos e os filhos dos filhos Deus não quer que você enterre filhos o coração de Deus é bom por isso que Deus está abrindo os selos o coração de Deus é amoroso por isso que ele quer limpar o seu povo não tenha vergonha nada que você faz nada que eu faço fica encoberto no mundo espiritual você tem testemunha você tem nuvens de testemunhas os anjos e os demônios sabem de tudo Deus sabe de tudo o diabo sabe de tudo então não se preocupe com o julgamento de ninguém não se preocupe com o apontar do dedo de ninguém se preocupe de nessa noite ficar livre desse espírito de morte livre livre desse espírito de morte ele não ter mais legalidade autoridade na sua vida ele não ter mais autoridade para tirar uma unha da sua casa não ter mais autoridade para interromper os planos de Deus na sua vida esse sangue precisa ser recolhido porque ele clama da terra esse sangue precisa ser recolhido do mundo espiritual em nome de Jesus Deus quer limpar o povo dele Deus quer limpar a sua igreja essa noiva precisa ser limpa ela precisa ser limpa primeiro você vai fazer uma oração e pedir perdão a Deus aí agora depois eu vou orar fala Senhor eu não sabia disso Senhor eu não sabia Senhor na minha ignorância eu pequei contra o Senhor na minha ignorância eu matei herança do Senhor na minha ignorância eu concordei eu pratiquei em nome de Jesus ora e fala fala com Deus fala com Deus e eu vou orar em seguida não tenha vergonha não perca essa oportunidade se você ainda não saiu do seu lugar não perca a oportunidade que Deus está te dando de mudar a sua história de transformar a sua casa aonde havia morte vai começar a ver vida isso não perca oportunidade não perca não tenha vergonha não tenha preocupação com a reputação você vai envergonhar Satanás é ele que vai ficar envergonhado isso vem não fique no lugar se você tem esse sangue derramado no mundo espiritual contra a sua vida oh pai oh pai eis aqui os teus filhos eis aqui os teus filhos tuas filhas pai pai eles entenderam eles entenderam a tua palavra eles entenderam o teu recado eles entenderam pai espiritualmente o que fizeram e eles estão arrependidos pai a tua palavra diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia pai e eu sei que o senhor é amoroso e misericordioso eu sei que o teu coração é um coração de pai e eu sei pai que o senhor os trouxe aqui nessa noite pra isso pra serem limpos pela tua palavra o teu filho Jesus fala que o senhor é o agricultor ele é a videira verdadeira e todo o ramo que está nele o senhor limpa e limpa pra que produza frutos o senhor o senhor o senhor está nos limpando nessa noite pai pra que possamos produzir frutos 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 que permaneçam eu concordo pai com essa confissão pública que eles estão fazendo eu concordo pai a tua palavra diz que havendo concordância na terra há concordância no céu a tua palavra diz que a tua igreja tem autoridade pra ligar na terra eu ligo na terra a confissão que eles estão fazendo ligo na terra pai e peço ao senhor que diga sim amém nas regiões celestiais que o senhor ligue no mundo espiritual pai em nome de Jesus pai concordando nas regiões celestiais eu peço ao senhor que nessa hora pai recolha o sangue derramado pai recolha o sangue recolha o sangue de gerações pai recolha o sangue que foi derramado o sangue inocente que foi derramado pai em nome de Jesus o pessoal que está em casa fazendo essa oração aqueles que estão ouvindo pela internet agora que estão confessando também que estão sendo agora arrependidos pelo pecado eu concordo com eles também eu concordo com cada pessoa que nessa hora aqui presente ou nas suas casas estão confessando o derramamento de sangue inocente pai recolha esse sangue e passe o sangue de Jesus sobre nós pai lava nos com o sangue do cordeiro pai da cabeça até a planta dos pés para que nós possamos ser limpos pelo Senhor pai não temos mais nada no mundo espiritual que dê autorização ao inimigo para sem fá a nossa vida e a vida daqueles a quem amamos pai em nome de Jesus eu ligo a vida dessas pessoas ao reino da luz e profetizo vida abundante profetizo que aquelas pessoas que estavam tendo perdas por causa dessa legalidade que um dia deram para o diabo as perdas cessem hoje em nome de Jesus eu profetizo que aquelas enfermidades que estavam instaladas no corpo das pessoas que me ouvem em casa e daqueles que estão aqui sejam agora retiradas pelo poder que há no nome de Jesus Senhor da ordem aos teus anjos para manietarem os espíritos de morte que têm se levantado contra esse povo e acorrentá-los colocá-los sem força sem retorno e sem poder de agir a partir de hoje porque esses pecados não estão mais nas mãos do inimigo agora eles estão na cruz do calvário pai em nome de Jesus em nome de Jesus e o povo de Deus pode dizer amém agora eu quero que fique aqui na frente vão sentar os demais aquelas mulheres que um dia tem um histórico de aborto em si ou na família e não engravidaram por causa disso porque o aborto mata os embriões no ventre o espírito de morte mulheres que querem ter filhos é consequência espiritual de derramamento de sangue na família amanhã de manhã que é o encerramento do seminário eu vou falar sobre heranças espirituais o aborto espontâneo é uma consequência espiritual de derramamento de sangue na família então um avó que fez aborto pode ter aborto espontâneo na neta um homicídio de um avô pode ter aborto espontâneo na neta é um sintoma de derramamento de sangue na família mas hoje nós estamos tratando o aborto como um pecado uma responsabilidade pessoal não mas amanhã você vai poder receber essa oração o aborto não não tem nada a ver aborto espontâneo eu vou falar amanhã tá pai em nome de jesus eis aqui tuas filhas coloca a mão no ventre eis aqui tuas filhas pai quatro mulheres que que desejam engravidar quatro mulheres pai que oferecem o ventre pro senhor enviar um espírito pra terra quatro mulheres pai que apresentam o seu corpo pra que o senhor use os seus corpos pra enviar vida pra terra eu peço ao senhor que não deixe terminar esse ano pai sem que essa vida venha pro ventre delas pai em nome de jesus que o senhor envie um espírito que tenha uma alma pra dentro desses corpos aqui pai em nome de jesus amém pai essa mulher tem uma enfermidade grave essa mulher tem um diagnóstico contra ela pai um diagnóstico de morte mas o senhor é aquele que muda decretos de morte a tua palavra diz que na cruz do calvário jesus levou as nossas doenças que pelas pisaduras dele nós fomos sarados que além de perdoar as nossas iniquidades ele curou todas as nossas enfermidades por isso na autoridade que há no nome de jesus eu ordeno que essa enfermidade saia em nome de jesus essa doença maligna saia pelo poder que há no nome de jesus e eu profetizo vida no lugar do decreto de morte em nome de jesus em nome de jesus tchau